Quem vai curtir o Manu com o Landry, vai! Avis aqui na mesa doce, que tem o cara de camisa preta Secando a segunda grava de um whisky tomando sem gelo Todo empriagado e largado em portão aronjê Eu tenho aqui em minhas mãos a Aerovamati, o novo parceiro do Marco Brasil, filho Trots Quem aí toma tereré? Eu sei que é que o povo de Jandai gosta Gosta ou não gosta? Um tereré Trots, essa aqui é a tradicional Tem a burrito, tem a pura-folha, a melhor erva do Brasil, qualidade Erva Amat Trots, quem quer tomar tereré? Vamos jogar, vamos jogar, a Amat Trots, a Manu vai jogar mais Segura aí, ó Vai jogar mais, joga para o primeiro da clube Cadê a galera dos camaradas aí? Quem quer, a Amat Trots, tereré? Segura, Fernandão, Juliana, vai teré Pra frente e pro lado, tem que pegar mais ainda, que o povo gosta Cadê, vamos ver É uma criancinha aí ou não? Quem toma tereré? Toma tereré? Toma aí, amanhã Trots, a Amat, tá lá Trots, grande parceiro, Erva Amat, número no Brasil, Trots, tereré Alô, meu companheiro, Boca É chegada a hora, ontem Fiquei sabendo que a festa tava linda demais E hoje, vamos para mais uma noitinha, meu amigo, Boca, boa noite Boa noite, Marco, Brasil, filho, boa noite João, boa noite aos tradicionais do rodeio Com apoio de Toma Zé Minhox, também o ônibus Vale sorte, Café Jantaia Ultragás do Leandrinho, José São Coutre Rede Massa, RCBT Doutor Daniel Fontanelli Também ao restaurante de Jantaia Pé São Coutre Chambolés, Boa na Gráfica Estil, Agrícola, Ouro Verde, Posto Jantaia Casa de Esportes Trots, Erva, Alô Rafael Ao Lox do meu amigo Cris Estilaria Rodeio Vem aí, a primeira da noite Com Marco, Brasil, filho Nós temos aqui o Bazar Líder Mais dois brindes também Da Fashion Country Nunca deixe de ser um cowboy Pra deixar você ficar bem Olha o seguinte Quero ver, deixa pra manhã, né Mano a calcala boca, me beijo Daqui a pouco nós Antes de finalizar Vamos jogar o brinde pro lado Quem estiver mais animado É chegada a hora O Deventoros que vai começar Quero ver, mas tem que ser ligeiro, moçada Vamos soltar o jogo que nem pipoca Tá aí soltando uma grande parcialidade Os nossos juízes do grande Jepinho no cofecho Na ponteira mandando o Alisson e o São Luís Essa é a gente de cara Ainda bem, vim, meio quilos Nossos salavidas Alguém fica com a letra Sonorizando o WS Sonorizando o Boca Voz Monster MG Paranex Doutor Maru Tá aí O melhor do Brasil Traster era Aperta no gatilho É comigo Marco Brasil Filho Odeio dos campeões Friday Night Que vai Começamos Somos Somos Namão Onde Namão Brasil Alguém É É É É É E aí, se eu for a palha? Yeah, Hollywood Boulevard No, he is Seem o Star No, 2, 1 Rodeo is rodeo A selena errada no country, minha Zé And I'll do it again Yeah, hang in my friends With them raised my hand A ponta de errada pra fora O portão da Oroches A primeira country A primeira country A Raul Rodrigo Santos Ele vem dar a pêronga Vai apertando a corda americana Vai ao boto do brinquedo da LV Lúrgula primeira pra você Tudo pronto Omei dos campeões É noite de sexta-feira Olha o Torezão Essa júria do coração E eu aqui Já tô te escutando A magia Ele sentou na máquina Ele vem na direita Se prepara Abre o motorizão Começa a primeira jantaia do sul Encaixa na máquina Subiu no alto Porta lembra Porta lembra Parando no bó Os oito segundos Descobrirá Em nome de Conceição Calfre Rede Massa SBT Doutor Daniel Pantarani E Restaurante Jandai Eu que surgir Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Eu fui deixando É que se deve Desazio É uma mulher em poder A filha É uma coisa do além Quem bebe é carno Quem não bebe é carno Também Ai eu Ai eu Ai eu Descobrir Descobrir Segura Quem já toma uma gelada aí hoje Quem já toma uma gelada aí hoje Quem vai beber até o dia amanhecer Ai eu Ai eu Descobrir 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 Não vai estar na frente aí Descobrir Ai eu Descobrir 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 Motorizou Tem toda a cancela Manda mais uma Pula e passa a cada Bota na máquina Engaixa Parando no gol Jogou o estudo Mão do abraço E anda no fio A top final Descobrir Bom bacana americana Niga Solidar Sorvetes Sorvetes Santana No boteco O Xudar Nv Depois da vinheta Comigo Marco Brasil Filho Sorvetes Pique Bom Também Sinalbieri Motocar Raintron E Serralheria Ferreira Tchau 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 Tchau